Ezequiel 14 e 14, se vocês estão prontos para lerem esse texto, eu gostaria de ouvi-los dizendo amém. Diz assim a palavra de Deus, ainda que estivessem no meio dela estes três homens, Noé, Daniel e Jó, eles pela sua justiça livrariam apenas as suas almas, diz o Senhor Deus. Eu vou ler mais uma vez, não quero ser prolixo, muito menos redundante, mas penso que seja pertinente arquivarmos esse texto na nossa memória e fixarmos em nossos corações. Diz assim a palavra de Deus, ainda que estivessem no meio dela estes três homens, quais são mesmo meus irmãos? Noé, Daniel e Jó. Noé, Daniel e Jó. Quem são mesmos? São Noé, Daniel e Jó. Muito bem. Ainda que estivessem no meio delas estes três homens, Noé, Daniel e Jó, eles pela sua justiça livrariam apenas as suas almas, diz o Senhor Deus. Amém. Tome seu assento. Muito obrigado pela gentileza. Eu estive pensando, nesses últimos dias, acerca de alguns personagens que se despontam no texto sagrado. Se você olhar para a Bíblia, no seu contexto geral, perceberá que Deus não tem filhos prediletos. Mas há alguns, Deus resolve despontá-los, evidenciá-los, torná-los notórios aos demais. Entre muitos personagens, cujos quais eu poderia citá-los e tomar tempo aqui esta noite, eu penso que falarei aqui de alguns para aguçar o seu entendimento e assim a gente caminha para o texto. Quando você olha para a história de Enoque, por exemplo, Enoque andou com Deus e a expressão andar não está no sentido literal, que quer dizer locomoveu-se sobre os seus pés, está conectando-se a ideia de intimidade, de comunhão, os dois eram íntimos. A Bíblia diz que andou com Deus de tal modo que Deus o tomou para si. Deus tomou Enoque para si, um homem que se diferenciou entre os demais. Quando nós olhamos para Moisés, nós vemos que um dia a própria irmã, o próprio irmão, questionaram acerca desse relacionamento de Moisés. Moisés, Deus desceu e disse, com vocês eu posso falar de outras maneiras, mas com Moisés o meu servo, eu falo de face a face. Também se diferenciou entre os demais. Quando você olha para a história de Elias, que foi transladado, é um profeta recordado, inclusive no Novo Testamento por várias vezes, a propósito, até mesmo pelo próprio Cristo. Elias também se diferenciou entre muitos. A Abraão, Deus chamou de amigo. E Deus chegou a dizer que, porventura, faria eu alguma coisa antes de primeiro conversar com meu amigo Abraão. Abraão, na minha opinião, não sei nem de vocês, também se diferenciou entre muitos. E o que dizer então de Davi? Saúl só desobedece pela perspectiva consequencial. O pecado de Saúl é minúsculo diante do de Davi, embora não exista pecadinho nem pecadão. Mas Davi, ele peca de uma forma muito mais agravante, dentro do ponto de vista lógico, porque Saúl desobedece, Samuel demorou a chegar para o culto, ele disse, eu mesmo vou sacrificar. Só que a sumção era real, a sumção não era sacerdotal. Depois, Deus manda matar todo o povo, e tudo que o povo tinha entre os agaguitas, e a Bíblia diz que veio Saúl com o rei vivo e com os bois mugindo. E aí, Samuel chega e diz, o que você está fazendo? Deus te rejeitou. Você desobedeceu, em primeira ocasião, porque fez mais do que foi autorizado. E agora desobedeceu, porque fez menos do que foi ordenado. Deus te rejeitou. Só que Davi, depois de ter pecado, Natan aponta o seu pecado por meio da parábola, e vocês conhecem o texto? Deus perdoa, embora a consequência de juízo venha sobre a espada que permaneceu em sua casa, mas a Bíblia diz que Deus disse, não sou eu que estou falando, que Davi é um homem, segundo o seu coração. E aqui tem um detalhe, a Bíblia não está dizendo que Davi tinha Deus no coração, a Bíblia está dizendo que é Deus que tinha Davi no seu coração. Porque uma coisa, é a gente trazer Deus para o coração. Outra coisa, é a gente chegar no coração de Deus. É uma coisa totalmente diferente. Para trazer Deus para o coração, Davi revelou que foi guardando a palavra. Guardei a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. O imã que atrai Deus, é a palavra. Agora, mas, o que nos leva à presença de Deus, é só o arrependimento. O pecado de Saul é minúsculo, diante da gravidade do pecado de Davi. Só que Davi se arrepende, de uma forma tão profunda, que Deus lhe perdoa, e traz ele para dentro do seu coração. Existem alguns homens que se despontaram, faltar-meia tempo e espaço para citá-los. Então, permita falar a vocês sobre algumas mulheres, por exemplo. Quando você olha para a genealogia de Cristo, você se assusta, porque os critérios de Deus não seguem a ordem humana. A ordem humana para a eleição é totalmente oposta dos critérios divinos. Quando você pega todas as mulheres referenciais da Bíblia, você não consegue embutir sequer a terça parte delas para dentro da genealogia de Cristo. Mas quando você pega Raabe, que segundo a Bíblia foi uma meretriz, ali ela está. Deus quer que ela participe da genealogia. Quando você pega Tamar, que teve um relacionamento, e é claro que a gente não vai entrar nos pormenores teológicos da questão, mas ela se deita com o próprio sogro, ali também ela está. Tamar se deita com o seu sogro Judá, e ela está na genealogia de Cristo. Você vê que Ruth também está. Até Betseba está lá, aquela que adulterou com Davi, até ela está lá na genealogia de Jesus. E por fim, Maria, que esta não há o que contestar. Mas as quatro anteriores, percebam que o critério que Deus usa para escolher, não segue o perfil do passado. Segue apenas as ações do presente, os projetos do futuro. Para Deus não importava quem elas foram. Para Deus o que importava é quem elas seriam. É por isso que Raabe está lá. Foi prostituta, mas se tornou uma guardiã de espião do povo de Israel. É por isso que Tamar também está lá. Se deita com o sogro, mas ela quer dar sequência à prole genológica de Cristo. Enfim, entre tantos personagens que eu poderia passar muito tempo citando a vocês, eu quero pensar só sobre esses três. Nós estamos diante de um texto bíblico que Deus se levanta para dar testemunho de três homens. E é preciso pensar uma outra coisa aqui dentro dessa mesma perspectiva. Deus elogiou alguns personagens. Por exemplo, a Salomão, Deus disse ter dado a ele a sabedoria que se eleva a todos os demais. Salomão foi o homem mais sábio. Sim ou não, igreja? Então, a primeira impressão que temos é que Salomão está lá em cima. Além de Jó, nesse texto, não é elogio direto, nem a Noé e nem a Daniel. Porque o que vai fazer o elogio aqui são os atributos incomunicáveis de Deus. Eu falo sobre isso daqui a pouco. Mas a Salomão, que é o homem mais sábio, a gente entende que ele se desponta, mas não na vertical, só na horizontal. Porque a sua sabedoria, que segundo o que ele mesmo escreve em Provérbios, que é o princípio da sabedoria, o temor de Deus é o princípio da sabedoria, essa sabedoria não conduz Salomão a uma possibilidade de ascensão na vertical. A sua sabedoria se retém na horizontal. É por isso que no fim da vida ele está com mil mulheres, é um cara diplomático, cheio de problema para resolver. Porque a sua sabedoria é uma sabedoria que não lhe deu condições de se conectar na vertical. Diferentemente de Daniel, que vem para sobrepor essa realidade. Daniel é um homem que se conecta de uma maneira tão intensa na vertical, que Deus dá a ele a revelação escatológica que se linka muito bem com a visão de João ao escrever a revelação do Apocalipse. Portanto, Daniel, na minha singela opinião, se sobrepõe ainda a Salomão, porque a sua sabedoria está linkada à vertical. Mas é preciso pensar que não são só esses dois homens que são qualificados como homens que foram elogiados ou tidos como diferente no meio dos iguais pelo próprio Deus. Quando você olha para o Novo Testamento, aí fica mais complexo. Porque Jesus disse que João Batista é o maior, porque igual a ele, não tem ninguém nascido de mulher. E a pergunta que não quer calar é essa. Abraão é amigo, Moisés fala face a face, Enoque é arrebatado, porque Deus o toma para si. Elias é o profeta do fogo, por isso Deus o transladou. As mulheres da Bíblia, que também se despontam, estão aqui. Mas entre tudo, vem Jesus passando a régua e diz, quer saber de uma coisa? Eu não vou ficar dando o ranking aqui de ibope para a personagem, não. Se vocês querem saber se tem alguém grande, eu vou dizer quem é grande. Grande é João, igual ele não teve. Porque nascido de mulher, ele é o maior. Entendam isso, por favor. Aonde você quer chegar, pastor? Eu quero pensar com vocês que no Novo Testamento, quando Jesus dá testemunho de João Batista, ele está inserindo o colégio apostólico para a atuação da evangelização. Então, ali está João, que é irmão de Tiago, os dois são filhos de Maria Salomé e Zalbedeu. Ali está André e Pedro, que também são irmãos. Ali está Filipe e Natanael, tudo isso em João capítulo 1, a partir do versículo de número 40. Filipe e Natanael também estão envoltos no mesmo contexto. Posteriormente, você vai ver três nomes que se repetem, que é o de Simão, que é Zelotes, igual o de Simão, que é Barjonas, que por sua vez, por Cristo, foi chamado de Pedro. Há também o Judas, que é o Tadeu, este não, o Iscariotes, que é aquele que vai trair Jesus lá na frente. Há também o Tiago, e este é o filho de Alfeu, que nem nada tem a ver com o filho de Zabedeu, irmão de João, e muito menos com o meio-irmão de Jesus, que escreveu a epístola. Além destes dez que eu citei, resta-nos também Mateus, conforme Mateus 9, 9, que este Jesus chama para dentro do colégio apostólico, só dizendo, vem e este vai. E também Tomé, aquele que precisou ver para crer. Esses doze personagens estão ali. E vale destacar outro detalhe. João, que é irmão de Tiago, filho de Zabedeu e Maria Salomé, foi o único que deitou no colo de Jesus. Mas diante de todos esses doze, Jesus está dizendo, maior mesmo é João, que nem faz parte do colégio apostólico. Estou me referindo a João Batista. Deus tem isso com ele. Tem hora que ele quer despontar alguém, que aparentemente não vai ser incluído no meio. Está totalmente fora do contexto. E compete a ele, fazer o que quer, na hora que quer, do jeito que quer, da maneira que quer. E se ninguém gostar, se alguém não concordar, não tem problema nenhum. Porque Deus não precisa da opinião pública, para eleger ninguém. Deus não precisa da opinião pública, para credenciar ninguém. Ele pega quem ele quiser, na condição que ele quiser, e torna, ou faz ser, aquilo que ele projetou, para que esse indivíduo fosse. Esse é o Deus, a quem nós servimos. Mas neste contexto em especial, há um elogio de Deus, a três homens, que se despontam entre todos os demais. Falar de Jó, seria fácil, porque quando você lê o capítulo 1, do seu livro, você vê que Deus disse, que ele é íntegro, retamente a Deus, que se desvia do mal. Não há o que contestar. Mas onde é que Deus, vai mostrar, que Daniel e Noé, também se despontam? Isso é, referido, através, dos seus atributos, incomunicáveis. Deus tem atributos comunicáveis, Deus tem atributos incomunicáveis. Quais são os atributos comunicáveis de Deus, pastor? Os atributos comunicáveis de Deus, é o senso de juízo. Você não consegue ser justo. Você não consegue ser completamente justo. Mas você tem senso de juízo. É por isso que Jesus disse, que bem-aventurados, são aqueles que têm sede de justiça. Fome e sede de justiça. Porque eles serão fartos. Deus é justo? Sim ou não? Ele consegue comunicar, é um atributo comunicável, a sua justiça com o ser humano. O ser humano consegue replicar o senso de juízo. Talvez não vai conseguir ser justo, completamente justo, mas vai ter senso de juízo. Outro atributo comunicável, pastor? O amor. Deus amou o mundo. Disse Deus, disse João capítulo 3, versículo 16. Deus amou o mundo. Quando você vai para a oração sacerdotal, em João 17, você vê que Jesus falando com o pai, pai, eu os amei. Olha aí. Então, Jesus amou, Deus mostra o seu amor. O ser humano pode amar? Sim ou não? Foi lido no sermão introdutório aqui, a respeito do amor. São atributos comunicáveis. Agora, quais são os atributos incomunicáveis, pastor? São aqueles que o ser humano não consegue reproduzir, tipo, por exemplo, a presciência, a eternidade, a onisciência, a onipotência, a onipresença de Deus. Quando Deus olha para Daniel, dentro da corrupção do governo babilônico, ele diz, vou dar testemunho desse rapaz. Eu vou te preservar vivo, ainda que a cova dos leões tenha demarcado o seu fim, porque eu vou te dar uma revelação pela minha presciência, e vou te usar para que isso seja contado nos últimos dias da história da igreja. Aí, quando ele acorda da revelação, meio atemoroso, ele diz, isso aqui é ainda para muitos dias, disse o anjo para ele, guarda isso aí entre você. Os atributos incomunicáveis de Deus demarcou o propósito eterno de sua divindade. Quando é, por exemplo, os atributos incomunicáveis de Deus também se atestam, porque toda a geração era perversa. Mas diz a Bíblia que quando Deus quis fazer juízo, cumpre-se o que disse o salmista no Salmo 89, verso 14, verdade e juízo vão diante de ti, justiça e misericórdia são a base do teu trono. Quando a justiça de Deus diz, vou matar todo mundo, lá vem na 1, profetizando o capítulo 1, versículo 3, Deus não terá inocente por culpado. Aí Deus olha para aquilo e diz, está todo mundo pecando, mas tem um diferente no meio ali. De um lado do trono de Deus está a justiça, do outro está a misericórdia. A justiça diz, vou operar, a misericórdia diz, vou poupar Noé porque ele é diferente. Isso aqui são os atributos incomunicáveis de Deus. Deus que separa três homens para dar testemunho para a nossa geração. Em que contexto eles estão inseridos, pastor? É simples. É só você olhar para os três profetas contemporâneos. Tanto Ezequiel, quanto Daniel, quanto Jeremias estão profetizando na mesma época. Os três são contemporâneos. O que os separa um do outro é apenas o espaço geográfico. Daniel está profetizando para a classe alta dentro do palácio. Jeremias para a escória da sociedade que se opôs ao governo babilônico lá no cativeiro. E Ezequiel à beira do rio Kebar. Como Deus sempre vai falar com todos e não há ninguém que possa dizer que Deus não disse. Há quem possa dizer que não entendeu perfeitamente porque endureceu o coração. Mas a voz de Deus está ecoando. Então Deus levanta Daniel para o palácio e levanta Jeremias para o calabouço mas precisa levantar mais um para falar com a intermediária do povo. É aí que surge Ezequiel. Ezequiel já é qualificado na condição de profeta embora seja levita pertencente a tribo de Levi sendo ele o filho de Buzi. A Bíblia diz que ele galgalva um espaço sacerdotal mas quando estava prestes a exercer o seu ofício Deus lhe confia o ministério profético que vem na contramão do que ele queria para si mesmo. Ele queria ser sacerdote lavar a mão na pia de cobre poder oferecer uma oferta ao Senhor em nome do povo. O que ele mais queria era levar o povo até a Deus. Lá vem Deus dizendo eu sei que é isso que você quer para você mas não é isso que eu quero para você você quer trazer o povo até a mim na função sacerdotal mas eu quero é me levar através de você até o povo na função profética enquanto você pensa em falar em nome do povo para comigo eu quero mesmo é que você fale em meu nome para o povo então vai ser na contramão do que você quer no versículo 1 do capítulo 14 para mim contextualizar vocês essa porção bíblica a bíblia diz que os anciões lhe procuraram e lhe disseram Ezequiel profetiza seja o oráculo de Deus dê para nós a direção da adoração o que temos que fazer mas ao mesmo tempo que os anciões estão pedindo isso a bíblia diz que Deus visita o seu coração e lhe mostra que o coração dos anciões estava pervertido havia idolatria interna obscura ofuscada aos olhos da maioria eles serviam mas não serviam na integridade havia uma hipocrisia religiosa na boca dos sacerdotes então Ezequiel vai falar o que Deus está mandando e aí Ezequiel começa a deliberar e na liberação da profecia que mostra a maneira punitiva a severa maneira punitiva que Deus tem de castigar aqueles que andam em perdição enquanto ele profetiza ele mostra os falsos profetas ele mostra a sujeira espiritual que vivia Israel ele vai mostrando a promiscuidade a idolatria a corrupção e de repente ele diz e tem uma coisa ninguém vai livrar vocês desse juízo todos vão passar pela sentença desse juízo só tem um detalhe se tivesse no meio de vocês estes três homens eu ia poupar os três mas ia castigar o resto então o que é que Deus vê nesses três homens para que eles não passem pelo processo punitivo o que que chama a atenção de Deus para que Deus olhe para a terra e diz eu vou trazer um juízo sobre tudo isso daí mas eu vou poupar quem tem consigo características similares as que tiveram esses três homens então vamos lá quando você olha para a história de Jó você vai ver que Jó resistiu algo que mais ninguém em sua proporção veio a resistir o que pastor uma força maligna operante sobre a tua vida Jó foi resistente às tentações diabólicas da maldade Jó resistiu às afrontas e cada uma das investidas de Satanás então dentro de um ponto de vista espiritual quando Deus desponta Jó dentro da perspectiva do que vive a nação Deus está dizendo esta nação está se rendendo às hostes espirituais da maldade esta nação está se rendendo às divindades pagãs esta nação está se prostituindo com os outros deuses só que Jó se tivesse aí ele ia ser diferente no meio dos iguais prova para mim quando é que isso aconteceu pastor vou provar agora quando você olha para a história de Jó no capítulo 1 você vai ver que o autor tece comentários acerca do personagem principal que é o próprio Jó até o versículo 6 vem Deus dando testemunho junto com o autor de quem é Jó no versículo 3 o plano se alterna já não mais na terra a reunião agora é no céu Satanás se aproxima e quando ele entra Deus disse o que está fazendo aqui Satanás disse ele eu venho de passear e rodear sobre a face da terra a expressão passear e rodear sobre a face da terra é a mesma ação verbal que em sua conjugação traz a ideia do que vivia Adão quando o Éden ainda era existente e Deus com ele vinha conversar todo dia na viração do dia o que é que Deus vinha fazer pastor Deus vinha conversar com Adão no ambiente que Adão governava porque Deus fez tudo só que depois de ter feito tudo olhou para Adão e disse governe isso daí eu não precisei de você para fazer nada mas eu conto contigo para cuidar de tudo é importante pensar que Deus não precisa da gente para nada mas conta com a gente para algumas coisas Adão não fez nada no Éden inclusive o próprio Adão quem fez foi Deus mas lá vem Deus eu não preciso de você para fazer nada fiz tudo sozinho inclusive você mas para cuidar de tudo que fiz estou contando contigo então agora resolva governar Adão vai governar e esta é a ideia estou passeando e estou governando mas a sua ação entretenimento do pecado de sua própria esposa que contamina o culto porque quando o pecado entra no culto Deus sai do culto a Bíblia diz que a partir daqui quem passou a governar este ambiente foi o diabo olha para o que Paulo disse ele é o príncipe deste mundo ele é o Deus deste século e o que isso significa pastor significa que o diabo tem controle sobre muitas coisas no globo só que quando o diabo está dizendo para Deus assim ora eu estou vindo é de lado o ambiente onde eu governo porque eu estou passeando e rodeando o ambiente que está debaixo do meu próprio domínio aí Deus diz ah é e você tem visto o meu servo Jó lá nesse ambiente em que você se diz o senhor pois é eu vou te contar quem é o meu servo Jó ele é íntegro retamente a Deus e se desvia do mal detalhe né satanás está no ambiente onde você é senhor aí o diabo acontece e diz também pudera o senhor cercou ele de bens ele está no ambiente em que eu sou senhor mas o senhor cercou para mim não tocar nele aí Deus diz não engano seu não é porque eu cerquei que ele não te adora é porque ele reconhece o meu senhorio no ambiente em que você julga ser senhor e com cerca ou sem cerca ele continua me adorando sem se reverenciar a você aí o diabo diz eu pago para ver aí Deus diz então vai e toca o diabo toca volta para o céu e diz em nada ele pecou e duas vezes satanás fez isso primeiro em tudo que ele tinha e depois na sua própria vida pastor o que o senhor quer pregar com isso aqui essa noite eu quero pregar que já tem sido prenunciado que o Deus desse século está se empoderando do Brasil as mídias sociais estão demarcando o território para satanás todo dia você vê que eles estão fazendo um avanço no reino das trevas eu estive em Brasília alguns dias atrás e quando eu entrei no museu nacional eu vi dentro do museu nacional despacho eu vi dentro do museu nacional de Brasília um boneco de Zé Pilintra despacho oferendas dadas a satanás lá dentro do museu nacional eu entrei na biblioteca pública nacional com um amigo meu entrei no acervo de livros do governo pelas 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 prateleiras aleatoriamente parei em um estiquei a mão sem olhar a descrição puxei um livro sem saber o que era abri uma página sem saber onde ia dar e mandei ele ler quando ele abriu lá estava escrito a respeito do movimento MST que para a democracia de fato ter o seu apogeu o movimento MST tem que ser aceito pela nação aí eu fiquei pensando comigo meu Deus do céu estão dando o Brasil para satanás estão adorando o Zé Pilintra dentro do museu nacional estão colocando no acervo de livro da biblioteca nacional coisas imundas nojentas obscenas promíscuas que não condizem com as verdades princípios e valores do reino de Deus aí Jó surge para dar um alerta para a igreja no ambiente onde o diabo julga ser senhor a gente consegue ser diferente e adorar ao único rei senhor mexe com o irmão que está do teu lado diga pelo assim Deus conta contigo para ser diferente no meio dos iguais se derem se derem o teu bairro para Jesus vai dizer na minha rua não se derem a tua rua para Jesus vai dizer no meu endereço para diabo melhor dizendo vai dizer no meu endereço não se derem a sua cidade para o diabo você vai dizer não eu moro aqui aqui não aqui tem um servo do Deus altíssimo aqui o diabo não manda não aqui o diabo não manda não vocês estão entendendo que eu estou pregando ou não estão entendendo Deus está dizendo ele está num ambiente onde você é senhor mas ele não reconhece o teu senhorio senhor para ele continua sendo eu e tem uma coisa é com tudo ou sem nada é eu que sou senhor é na bênção ou na prova olha lá satanás eu que sou senhor se você tira a saúde continua sendo senhor leva os filhos ainda sou senhor toca na casa sou senhor murmura a mulher na cara sou senhor os amigos apredrejam mas eu permaneço o senhor tem alguém entendendo a mensagem aqui que eu estou pregando aqui é por isso que Deus dá testemunho dele porque Deus é senhor da vida dele num ambiente onde a malignidade opera sabe o que eu acho mais lindo nisso é que Jó ele sabe de algumas coisas que a gente precisa saber o diabo precisava ouvir isso aqui da boca de Jó o diabo está rondando Jó imagina Jó colocando a mão nos dez esquifes despedindo os filhos até breve até já logo a gente se vê de novo quando o cu do fúnebre acaba a bênção por senhor que é liberada estou trazendo para a nossa visão contemporânea lá vai Jó saindo do cu do fúnebre os amigos olhando de longe onde vai Jó alguém pode ter pensado assim vai suicidar só que diz a bíblia que ele foi se envolver em cinza rapou a cabeça se vestiu com um pano de saco se envolveu em cinza com um caco de telha na mão e ele olhou para o céu é isso que Deus está esperando da gente o que pastor? um coração de adorador por que pastor? porque Jó volta para a cinza só tem dois ambientes que poderiam possivelmente existir cinzas na vida de Jó primeiro no altar porque quando ele está amarrando as ovelhas para levar para o culto para adorar por prevenção pelos supostos pecados dos filhos que ele nem sabe se cometeram porque Jó é o único adorador da bíblia por prevenção quando ele está indo com as ovelhas para o culto o diabo está pedindo a cabeça dele lá em cima Jó era um homem que não saia do culto a vida dele era culto era altar então ou ele foi para o altar onde ele queimava as ovelhas sempre para Deus ou então ele foi para onde as ovelhas foram queimadas porque tem uma coisa no texto que talvez vocês não observaram tudo o que o diabo fez na vida de Jó crédito total a ele porque Deus permitiu só que tem uma coisa quando você vê que o fogo de Deus caiu do céu e queimou as ovelhas pode procurar no capítulo 1 que você não vai ver fogo de Deus com D minúsculo não você vai ver fogo de Deus com D maiúsculo o que Deus está dizendo para o diabo de antemão? ô satanás você vai fazer muita coisa com Jó mas o glória a Deus da boca dele você não vai tirar porque as ovelhas eu vou queimar para mim porque velha na bíblia fala de culto e culto fala de sacrifício sacrifício fala de adoração Deus estava dizendo você vai tirar tudo de Jó mas tem uma coisa que você nunca vai conseguir arrancar da boca dele no ambiente onde você julga ser senhor ele vai continuar dizendo que eu sou senhor da vida dele olha lá ó está na cinza envolvendo na cinza não tem ovelha mas tem o currículo acabou a ovelha mas não acabou a história olha aqui onde eu estava todo dia ó cinza na cabeça olha para cima e diz Deus deu Deus tomou bendito seja o nome do senhor aí lá vem os amigos como é que pode adorar assim Jó? os amigos de Jó falaram do capítulo 2 até o 32 na muleira dele Bildad Zafó e ele faz na cabeça dele 30 capítulos constantes depois vem Eliú que é o jovem e fala mais 6 capítulos está todo mundo dizendo para Jó e aí Jó, está sabendo? sabendo de que? levaram seus camelos sei e aí Jó, está sabendo? você está adorando aqui desse jeito mas você está sabendo que os seus filhos foram mortos? estou sabendo sei você está sabendo Jó que você não tem mais nenhuma ovelhinha para colocar no altar? sei você sabe mesmo Jó que a sua mulher acabou de falar para nós que não aguenta mais o seu mau hálito porque está na Bíblia isso? sei você sabe mesmo Jó que você era o homem mais rico do oriente mas que agora você não passa de um zero à esquerda jogado na sarjeta e a única coisa que te sobrou foi esse caco de telha na mão? sei só que eu quero dizer para vocês uma coisa que eu sei e vocês talvez não saibam ou quem sabe se sabem já se esqueceram o que Jó? sei que o meu Redentor vive e que por fim ele há de se levantar sobre a face da terra Deus está olhando o céu para a nação brasileira e está dizendo vamos ver quem é quem aí pastor Neymilson é um cara meio curioso tinha um saco de pano lá no Museu Nacional fechado escrito assim não toque nas peças de exposição eu virei para o rapaz e estava comigo disse isso é macumba meu filho isso aqui é macumba estão dando o Brasil para o diabo aqui ó isso aqui é macumba ele disse isso é doido pastor eu disse vem aqui rapaz olhei se o segurança estava vendo puxei macumba depois daquele dia eu fiquei pensando eu me encalo ou falo porque que Deus está permitindo eu ver essas coisas eu fui embarcar aqui em Patinga num voo aonde estava todo mundo lá a equipe do comício faltando uma semana para ele estão todo mundo lá eu não vim aqui para falar disso quando eu for falar Daniel vai apertar um pouquinho tá mas eu estava lá daí a pouco eu vejo eles dando tudo para o diabo inclusive um deles que é um dos chefes da campanha só não me excluiu do voo porque eu sou diamante eles não podem me tirar porque senão eu não tinha nem entrado naquele voo aquele dia só tinha quatro passageiros além da turma deles e eu lá no meio deles eu escutei com os meus ouvidos ninguém me contou não quando o telefone dele passou no raio X a atendente do raio X falou assim seu celular não para de chegar a mensagem ele disse com a boca dele é que eu acabei de mandar uma mensagem para o diabo que será recebido nas profundezas do inferno ele falou eu ouvi eu falou eu ouvi eu ouvi perguntei Deus por que o senhor está permitindo eu ver essas coisas aí eu fui pregar lá em Campos Belo do Goiás num congresso quando eu chego lá no altar ajoelho quando eu estou orando lá vem um amigo do crente o Espírito de Deus você ouviu que eles estão mandando uma mensagem para o diabo para ser recebida nas profundezas do inferno pois é eu estou mandando uma mensagem para você que será recebida pela minha igreja diga para a minha igreja eu ainda estou no controle de todas as coisas eu ainda mando no céu na terra e até no inferno deixa eu ver quem crê no poder desse Deus que você serve aleluia eles não vão conseguir tirar o senhorio do nosso Deus do Brasil aleluia 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 Deus está aqui trabalhando eu vou falar eu vou falar porque está aqui eu tenho engasgado com isso tem muitos dias Deus é muito maior do que a cadeira magistral do judiciário desse país para Deus não importa quem tem cabelo e quem é careca se está no judiciário no legislativo ou no executivo ele é Deus no céu ele é Deus na terra ele manda ele tem todo o poder tem alguém além de mim que está sentindo a atmosfera mudando aqui Deus está olhando para nós está dizendo alguém vai se posicionar na condição de Jó e vai dizer para Satanás aqui não Satanás você pode mandar lá no terreiro mas aonde um crente pisa para Deus não existe lugar santo não o que santifica o lugar e a presença de Deus é isso que eu estou falando eu estou falando é isso aí as portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja se um crente pisar cheio do Espírito Santo o que era boteco vai virar igreja o que era boca de fumo vai virar ponto de culto traficante vai virar pregador deixa eu ver quem está recebendo isso aqui hein meu Deus do céu meu Deus do céu meu Deus do céu e Daniel deixa eu correr Daniel é um profeta Deus está repreendendo os falsos profetas aqui os coaches da fé os manipuladores da teologia da prosperidade os que pegaram a enxurrada da década de 60 para cá desse movimento neopentecostal de que Deus vai te dar de que Deus é teu garçom que Ele vai fazer para você quando você quiser estão colocando o ser humano como autossuficiente se esqueceram que nós somos completamente dependentes e aqui vem Daniel surgindo como um exemplo de Deus para essa geração perversa quem é Daniel pastor? Daniel é um jovem que foi levado cativo a Babilônia mas que quando chega dentro de Babilônia fica 45 anos sobre o governo de Nabucodonosor crente o povo comendo o que quer eles dizem não a gente come verdura legume toma água a gente é crente Nabucodonosor morre vem o seu sucessor Balthazar e a Bíblia diz que ele continua crente o governo babilônico cai os medopestas invadem conquistam e dominam aí lá vem Dário és tu o mesmo? sim já tem 80 anos que eu estou vivendo sobre a face da terra mas não mudei não estou aqui o mesmo Daniel de sempre oh bendito seja o nome de Jesus sabe o que eu acho lindo? ele é tão diferente do meio dos iguais que tem 120 províncias de cujas quais ele é o superior pra comandar pra gerir pra estar como gestor sobre as 120 províncias tem 3 governadores entre os quais está Daniel pra ser o líder dos 3 governadores quem é que Deus quer que esteja na frente? Daniel eu vou tentar te contextualizar pra você entender onde é que Daniel tá? porque a gente fala que Daniel foi fiel e parece que foi muito fácil só que Daniel está dentro de um sistema governamental babilônico e alguém vai dizer assim Daniel foi um político crente eu concordo porque o sistema era corrompido mas Daniel era íntegro você vai ver tudo na Babilônia caindo mas Daniel vai permanecer de pé tem gente tem gente que vai dizer assim então aonde é que estava Daniel quando todos se prostraram no momento em que Sadraque, Mesaque e Abednego foram lançados na fornalha ué o rei não mandou chamar os governadores? está no texto os governadores estavam de pé diante do rei quer dizer então que Daniel está lá de pé sirim, sirim eu também não me prostro não viu eu só adoro ao meu senhor como é que um homem dá conta de ficar 80 anos dentro de um sistema babilônico de governo sendo um dos príncipes das 120 províncias um dos três principais governadores e o governador que se desponta entre os demais governadores crente fiel a Deus é por isso que Deus olha para a terra e diz Daniel é diferente você tem coragem de me ajudar a pregar? tem coragem? me ajuda e olha para o irmão que está do teu lado diga para ele assim Deus te plantou ali para você ser um fecho de luz diga para ele assim não se iguale não se adeque e não entre no sistema Deus te chamou para ser diferente no meio dos iguais oh lerega machuia enquanto Jó resiste o diabo Daniel resiste a Babilônia e sabe o que é lindo nisso aqui? que o que Deus quer fazer com Daniel é usar Daniel como uma peça que vira o jogo já viu o tabuleiro de xadens? a Babilônia está ganhando aí Deus coloca Daniel na mesa quando Deus coloca Daniel na mesa a Babilônia já assusta porque não contavam com essa jogada de Deus Deus coloca Daniel dentro do palácio para mostrar que ele é senhor no meio da Babilônia olha que coisa linda aí quando Daniel entra na mesa do jogo aí Deus está dizendo virei o jogo a Babilônia estava ganhando mas agora eu virei o jogo só que o governo Babilônico não gostou de Daniel ser o instrumento que Deus usou para virar o jogo nessa peça de tabuleiro o que é que Babilônia fez? chegaram lá e sancionaram uma lei na escurdina tramitaram uma lei pastor para prejudicar o povo de Deus está caladinho a lei vamos fazer o seguinte vamos pegar Daniel porque a gente não acha veia para pegar então vamos pegar ele na oração dele ele é crente vamos tentar colocar ele contra Deus contra Deus ele não vai então ele se revida contra nós oh rei vamos deixar 30 dias de decreto assinado isso aqui é uma lei lei ortogada e lei quando passa tramitou passou não pode ser alterada pode só sofrer emenda tá ok? aí Daniel está debaixo do jugo da lei que o sistema governamental de Babilônia impõe sobre o povo aí estão dizendo para Daniel aqui você não pode orar mais vocês estão se identificando com o que eu estou falando eu estou falando aleatoriamente eu acho que eu estou pregando é só para mim aqui não pode pregar mais aqui não pode mais falar disso aqui não pode mais falar daquilo outro aí Daniel está dizendo não sei vocês mas eu continuo sendo crente estou indo para casa orar que já deu hora já deu hora três vezes por dia ele abria a janela para Jerusalém está dizendo vocês se curvem diante do que vocês quiserem mas eu só diante do Senhor meu Deus que eu vou me prostrar estão querendo calar a boca da igreja estão querendo calar a boca da igreja mas eu sinto a autoridade de Deus para pregar quando eu estava dirigindo para cá que Deus ministrou esse negócio no meu coração eu quase que tive que parar o carro por que pastor? porque eu senti que Deus não vai punir a nação por causa da igreja Deus de certo modo está punindo a igreja para trazer uma punição maior sobre a nação por que? porque Deus vai usar a igreja como termômetro de punição para que naquele dia quando eles disseram nós não fizemos isso não vai fazer igual Jesus fez com Paulo ô Paulo aí Paulo diz quem é o senhor? eu sou Jesus a quem tu persegue eu fico imaginando Paulo coçando a cabeça dizendo mas eu nem sou contemporâneo ao senhor eu só ouvi falar do senhor que o senhor já morreu já faz um tempo eu nunca te vi como é que eu estou te perseguindo aí é como se Jesus estivesse dizendo assim é porque quem persegue a minha igreja persegue a mim mesmo então vamos resolver o problema entre nós aqui agora lá vai quem tem mão para levantar Deus vai dar uma chacoalhada na igreja para colocar a igreja no prumo e quando Daniel se levantar aí sim o juízo de Deus vai descer e olha aqui para mim eu estou sentindo que está vindo do céu uma poção punitiva para o Brasil não para quem é salvo não para quem é sério não para quem é íntegro mas para quem está brincando com coisa séria vai acontecer igual aconteceu com Sennacherib Sennacherib mandou uma carta para Ezequias e disse amanhã cedo a gente resolve essa parada aí Deus está cá no trono assentado olhando para a terra dizendo ok vamos ver o que você vai resolver aí Sennacherib disse eu vou pegar você Israel e vou te atropelar e quem é o rei Ezequias para livrar vocês aí na carta ele disse tem uma coisa Ezequias eu vou pegar você eu vou te espedaçar e não fico pensando que tem valente em Israel para te proteger ao invés dele assinar a carta e despachar ele resolve por mais um parágrafo e ele diz e tem um detalhe viu quem é o seu Deus para te livrar das minhas mãos enquanto era com o povo e com Ezequias Deus está quieto mas na hora que o nome de Deus foi colocado na carta aí Deus diz deixa que eu resolvo agora eu vou resolver vem aqui Miguel pega a espada Miguel desce lá Miguel para que senhor despedaça ele quebra ele corta ele queima e lá vai Miguel o Brasil que se prepare o juízo de Deus está chegando aleluia 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 eu confesso para vocês que eu estou me controlando aqui viu aleluia 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 Jó é trazer um juízo pesado é trazer um juízo pesado mesmo sobre o Brasil e sabe o que vai acontecer meu irmão não fique pensando que Deus está gostando desse negócio de que pastor não pode falar mais o que ele está mandando falar não porque a voz de Deus vai ecoar de novo vai ecoar vocês vão assustar nos cultos nas convenções vocês vão assustar quando um pregador estiver pregando aqui um outro levantar falando em mistério ali e vir aqui e o negócio que já está quase entrando em extinção igual nota de 200 que é pior do que o lobo guará que é o assim diz o senhor vai voltar a existir no seio da igreja não assusta não mas Deus está levantando alguns daniéis por aí para que pastor para voltar a dizer assim diz o senhor aleluia aleluia Eu preciso falar de Noé pra me entregar o microfone Eu fui Deus falou daqui pra lá Eu falei de lá pra cá propositalmente Porque Deus falou primeiro de Noé Mas eu preciso terminar em Noé Noé tá construindo uma arca O povo tá pecando tanto Que tá cheirando mal as narinas de Deus Mas quando Deus olha pra Noé Noé não é todo mundo A promiscuidade Está cheirando mal as narinas de Deus Mas Noé tá batendo prego Nem madeira Os promiscuos chegam pra Noé e quem sabe dizem Para com isso Noé Você tá viajando na maionese? Tem quantos anos você tá construindo isso aí? Rapaz, tá falando que vem chuva Nem nuvem no céu a gente tá vendo Ok Fica vivo que você vai ver Fica vivo que você vai contemplar Ô canta, tá faltando taba aqui Traz mais taba Aí lá vem outro Ô Noé, para com isso rapaz Parece que você entrou em parafuso Sai dessa viagem Esse negócio de arca tá por fora É Continua vivo que você vai ver Você vai ver Ô Jafé Traz mais prego aí, Jafé Traz mais prego aí Aí chega outro e diz Ô Noé Eu vim aqui pra dizer pra você Que eu sou seu amigo, rapaz Vamos tomar uma no bar da esquina Da irmã Joana Vamos ali naquele Naquele prostíbulo fulano de tal Vamos Vamos cair na promiscuidade Vamos entrar no mundo de pecaminosidade Ô sem Traz o betume aí, sem Traz o betume aí Porque pelos olhos da fé Eu já tô ouvindo Barulho de chuva chegando Jó resistiu o diabo Daniel resistiu o governo Mas Noé resistiu o povo Me ouça bem Tá todo mundo adulterando Pastor, virou coisa normal Você não é todo mundo Pastor, tá todo mundo aceitando A sintonia do sistema Você não vai entrar nessa engrenagem corrompida Eu preciso que você mexa com quem tá do teu lado Diga pra ele assim Deus te trouxe aqui hoje Pra te avisar que você não é todo mundo Diga pra ele Todo mundo vai morrer afogado Mas você vai entrar na arca E leregarra maragai E sabe o que eu acho lindo, Ninoé? É que a mensagem dele é pra todo mundo Mas a preocupação é com a família Ele não deu conta de colocar ninguém pra dentro da arca Só os seus Mas tá bom demais Outro dia disseram pra mim Você vai continuar na mesma pegada, pastor? Parou de dar ibope Esse negócio não vai te levar longe Você tem mensagem Você tem bíblia Você tem graça Você é um menino bom Ou as pessoas gostam de você Tem uma boa família É influente Mas se continuar nessas pancadas demais Não vai longe Eu não sou todo mundo Deixa os coach da chave Deixa os teólogos da prosperidade da casa Eu ainda gosto é de arca Eu falei com a minha esposa lá em casa Se eu vou ganhar mais uma alma daqui pra frente Eu não sei Mas apruma o corpo e aguenta a pancada Porque o dilúvio tá chegando E a gente não vai naufragar A gente vai subir Quem tem glória na boca pra liberar aí Quem tem aleluia na boca Agora a gente é uma equipe Lá em casa a gente só joga junto, Joãozinho Carinhosamente eu te chamo assim Todo dia nesta hora, pastor Posso pegar o celular aqui e mostrar pro senhor Eu tenho uma mensagem da minha esposa Meus três meninos de joelho orando Até a bebezinha, Elisa Clarice, de joelho orando A minha esposa põe eles pra orar Lá em casa agora a gente tá jogando junto Eu saio pra pregar Pra que Deus fale através da minha vida E eles ficam na intercessão No momento do culto Pra que Deus de fato venha falar Coisa linda, né? Se a trombeta tocar Eu não sei se eu levo mais um de vocês Mas lá em casa lá vai Levi Henrique Lá vai Cláudio Júnior Lá vai Elisa Clarice E lá vai a irmã Ayla Montada na garupa da monarca Porque eu não vou deixar minha família pra trás Prega a verdade Viva a verdade Fale a verdade Doa quem doer Você e sua casa vai subir Meu corpo tá tremendo Tem uma porta de Deus aberta aqui Que porta é essa, pastor? Porta pra crente entrar e se guardar do dilúvio Porque Deus é assim Ele abre e quando ele abre ninguém fecha Mas quando ele fecha ninguém abre Fica tranquilo Porque se você tiver compromisso com Deus Doa quem doer Você vai E quem não quiser fica Noé tá dizendo Prego na madeira Betume na lacuna Por quem vem chuva aí Aí tem um monte de gente dizendo Isso é loucura dos crentes Isso é barulho dos crentes Isso é coisa louca dos crentes É esses diferentes no meio dos iguais Que vão ouvir o troque da trombeta São esses diferentes no meio dos iguais Que vão ver o alaído de arcanjo E a voz de trombeta ecoar É a gente que vai subir Eu não sei se vocês creem ainda no arrebatamento Não gente Mas se tem uma coisa que eu tô acreditando demais É que Jesus tá pra arrebatar a igreja E a qualquer momento Eu tô indo pra lá Eu não sei se você quer ir A porta da arca tá aberta Tem alguém aqui que quer entrar? Última pra mim Os três foram diferentes no meio dos iguais Porque resistiram o diabo O governo E o povo Só que tem um detalhe No abandono Os três tiveram amparo No abandono Os três tiveram amparo O diabo não gosta de você Mas Jesus te ama O governo quer te trancafiar Mas Jesus te deu liberdade O diabo quer te pegar Mas a graça de Deus Já te livrou do seu apego Jesus não vai abandonar a gente Haverá um paro no abandono Com a permissão do vosso presidente Eu vou finalizando aqui Pastor Nemia Se o senhor me permite Eu gostaria de orar Posso meu pastor? Oremos ao senhor Fiquemos de pé por um instante Meus amados irmãos Tem alguém além de mim Sentindo essa glória Passando aqui? Tem? Tem? O governo é das trevas O sistema se corrompeu E os homens se renderam ao pecado Mas Deus está olhando para você E está dizendo Qual será seu posicionamento? O coração de Jó Era de Aradorador A mente de Daniel Era de Atalaia Oh glória O nome de Jesus E a postura de Noé A postura de Noé Era de Salvo Tem a postura de Salvo Mente de Atalaia E coração de Adorador Não deixa o diabo te parar O governo te parar Nem os homens te pararem Deus está contando contigo Com seus olhos fechados E com a tua mão direita Lá em cima por favor Senhor Deus Eu terminei a minha participação Aqui esta noite Eu preguei a tua palavra Com seriedade Meu Deus Em nome de Jesus de Nazaré A tua igreja acreditou No que o Senhor disse a ela Nos usa como Jó Ainda que no meio da cinza Mas nos usa Nos usa Nos usa como Daniel Ainda que no meio de um sistema corrompido Mas nos usa Nos usa como Noé Ainda que em meio a uma geração perversa e corrompida Dada ao pecado E a promiscuidade Mas nos usa Para a glória do teu nome Nos usa Você pode abraçar alguém aí Por favor do teu lado Diga pra ele A partir de hoje Resista Deus está contando com você Ainda que no meio da cinza Ainda não sai de lá Não deixou dois minutos Só pra falar Posso? Ainda que no meio da cinza 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 Ainda que no meio da cinza